Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa quinta aula do curso de maquiagem que eu estou ministrando para vocês aqui no canal. Estão gostando do curso, gente? Espero que sim, porque eu estou fazendo com o maior carinho para vocês, pensando e planejando cada aula para que vocês consigam absorver o maior conteúdo possível, tá bom? E hoje, gente, a nossa aula vai ser de sombra, mas antes de dar início à aula, eu quero fazer algumas observações, ok? Primeira observação, na aula de base, eu só passei base para vocês, tá bom? Hoje, eu preparei a minha pele com o BB Cream. Então, antes de passar a sombra, eu só passei o BB Cream. E eu quis fazer isso porque eu queria que vocês notassem a diferença do acabamento da pele com base e do acabamento com o BB Cream. O método de aplicação é o mesmo, o BB Cream é até mais fácil porque ele tem uma consistência de creme hidratante, ele não tem tanta coloração, então ele é até mais fácil de espalhar. Mas a cobertura dele é muito mais leve, então se você não tem muitos defeitinhos para corrigir, e principalmente se você tiver algum evento durante o dia, é o ideal que você use o BB Cream. Porque a luz do dia, gente, é a luz mais forte que tem, ela é a mais clara, ela é a que dá para ver tudo. E se você pesar demais a maquiagem, se você passar uma base muito pesada, uma maquiagem muito, uau, pesada, quando você tiver na luz do dia, vai dar para perceber tudo. Então, quanto mais natural for a sua maquiagem à luz do dia, melhor. Essa maquiagem que eu estou agora não é especificamente para o dia, tá? Porque depois que eu terminei a sombra, eu acabei colocando uma corzinha mais para vocês verem, e em seguida eu dei a sequência, a gravação, passando já o delineador, então eu fiz um monte de passo que é só para uma maquiagem noturna. Sinal de que quando você quiser fazer uma maquiagem noturna e quiser uma pele mais natural, você pode sim fazê-la com o BB Cream, mas o contrário não funciona, tá certo, gente? Segunda coisa, eu não passei corretivo antes da sombra, porque os cursos que eu fiz no Brasil, os professores ensinavam para a gente, para nós fazermos primeiro toda a pele, que é o que todo mundo acha que tem que ser feito, e depois irmos para os olhos. Mas aqui nos Estados Unidos, alguns professores ensinaram para mim, eu acho que foi até um maquiador da... não lembro se era da MAC ou da Dior, mas ele explicou para mim que primeiro nós temos que fazer os olhos e depois fazer o resto da maquiagem. Tem maquiador que nem a base passa, ele vai direto para os olhos, faz todos os olhos e depois que ele faz a pele. Por quê? Porque quando você faz a sombra, você mete o dedão aqui para apoiar, você deixa cair sombra aqui embaixo, você borra. E se você tiver que retocar, você não está com toda a maquiagem. É muito mais fácil você retocar só a base e passar tudo depois do que retocar toda a pele se você errar nos olhos, tá certo? Mas se você quiser, se você tiver com muita olheira, que foi aquilo que eu expliquei para vocês na primeira aula, você pode sim passar um corretivozinho só na olheira mesmo, antes, para cobrir a olheira. E depois que você terminar os olhos, quando nós formos fazer a pele e o contorno, aí a gente dá uma iluminada melhor com o corretivo. Eu não fiz isso, eu deveria ter feito, porque acordei com uma olheira, gente, dormi tão mal. Acordei sete horas da manhã para gravar esse vídeo para vocês, porque o último que eu gravei ficou sem áudio, eu fiquei muito brava. Mas eu não fiz. A outra coisa é que eu não fiz aquela sombra super elaborada. Se você olhar para os meus olhos, que foi essa sombra que eu fiz aqui com vocês hoje, eu fiz a mais básica possível, porque tutoriais de maquiagem, gente, tem de monte na internet, mas o que eu quero ensinar para vocês é a técnica, como aplicar, como esfumar. Quando vocês aprenderem e treinarem isso nos olhos com as cores mais neutras, aí vocês podem pegar até os meus tutoriais que eu faço com aquelas maquiagens mais elaboradas e treinando eles também. Mas vamos começar pelo básico, tá? E a aula hoje está um pouco mais longa do que as demais. Eu falei para vocês no primeiro vídeo que eu ia fazer aula de 12, 13 minutos, mas essa aula ficou um pouco mais longa, porque eu queria fazer bem devagarzinho para vocês entenderem, tá? E eu não quis cortar a aula no meio para não quebrar o raciocínio, tá certo, gente? Então, vamos lá aprender a passar sombra comigo. A primeira coisa que você tem que fazer quando você vai passar sombra é passar um primezinho. Se você não tiver um primezinho, você pode passar o corretivo mesmo, tá? Mas é importante esse passo, porque por mais pigmentada que seja a sombra que você tenha, se você não passar um fixador antes, ela não vai ficar pigmentada nos seus olhos. Então, principalmente as sombras da Vult. Nossa, as sombras da Vult são super pigmentadas, mas se você não passar um primezinho antes, você não passa cor nenhuma nos olhos, tá? Hoje em dia, assim, não tem aquela obrigação de ser assim ou ser assado. Cada um faz do jeito que acha melhor e o jeito que se adapta melhor. São vários e vários e vários estilos. Eu vou tentar usar produtos bem baratinhos e mais acessíveis para vocês aí no Brasil, tá? Porque eu tô considerando que vocês estão começando, então vocês não têm um kit mega ultra elaborado. Então, eu peguei essa sombrinha aqui da Vult, que é a MA07. Eu vou trabalhar só com sombras unitárias, que ela é um marronzinho, assim, bem clarinho. E eu costumo usar ela como cor de transição. O que é cor de transição? É uma cor aproximada do tom da minha pele, porque o que ela vai fazer? Ela só vai fazer um degradê entre a cor da sua pele e qualquer outra cor que você passe depois, tá bom? Porque como nós temos a pele, geralmente, em cores neutras, beige, rosada, marrom, negra... Então, esse marronzinho é uma cor neutra. Ela vai me ajudar na transição das outras cores e facilitar o meu esfumado. Então, a primeira coisa que eu faço é quando eu vou passar sombra, é sempre passar essa cor de transição. Você pode fazer isso com aquele pincelzinho de esfumar, você pode fazer isso com um pincelzinho chanfradinho, assim, desde que ele seja fofinho e fácil de espalhar, tá? Aí, você pega, encosta o seu pincel, assim, na sombra, tá? Tira o excesso da sombra, porque se você tacar ela de uma vez, ela vai dar mó carimbada, assim, nos seus olhos, tá? E com delicadeza, gente, você encosta, assim, no seu ossinho da sua pálpebra fixa. Pálpebra móvel, onde abre e fecha os olhos, pálpebra fixa, aqui na parte de cima. Aí, você encosta e vai espalhando por todo o seu côncavo. Quando acaba o seu côncavo, assim, começa o ossinho, é onde você vai passar essa sombra, tá? Com toda a delicadeza aí, ó, tá vendo? Encostando, não é socando o pincel nos olhos, tá, gente? Se você quiser, você também pode começar pelo iluminador. Eu não vou poder ficar mostrando pra vocês no vídeo, gente, porque a ideia é fazer aulas curtinhas. Mas o grande segredo, assim, de uma sombra bonita é o esfumado. E o que que é esfumado? É você espalhar a sombra, varrer ela, assim, espalhar pelos seus olhos. E, geralmente, a gente fica sempre uns dois minutinhos fazendo isso. Só que se eu ficar aqui uns dois minutinhos conversando com vocês, fazendo isso, a nossa aula vai ficar com meia hora. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que faz e vou cortar e vou pro próximo passo, tá? Gente, passei esse marronzinho aqui de transição, agora eu vou pro iluminador. O que seria o iluminador? Se você tivesse uma paletinha, geralmente as cores mais claras da paletinha, tá? Pra que que ele serve? Pra dar uma ilusão de que você tem o olhar, assim, mais levantado, sabe? Aquele efeito botox, assim, ele serve pra isso. Então, eu vou pegar aqui a cor mais clarinha que eu tenho unitária aqui, que é da linha Intense do Boticário. O nome dela é 11L, tá? E ela é um champanhezinho bem clarinho. Geralmente costuma ser champanhe, rosinha, branquinho, as cores mais clarinhas. Eu peguei aquele pincel chatinho que eu mostrei pra vocês no primeiro vídeo, tá? Encosto o pincel de um lado, encosto o pincel do outro. E vou bem aqui abaixo da minha sobrancelha, tá vendo? Nesse arqueado aqui, ó. Só tô relando, gente. É só relar, tá? E vou relar aqui essa sombra nesse arqueado. Ó, tô virando o pincel, tá vendo? Ó, pra deixar mais pigmentado. E o restinho dela eu passo aqui embaixo, ó. Aqui no comecinho, que aqui tem que ficar mais fininho, tá? Aí, ó, gente. Independente do estilo de sombra que eu usar, qualquer estilo, isso eu sempre faço em todas as minhas maquiagens, tá? Nada impede, se você for sair de dia, tiver com pressa, ou quiser uma coisa super básica, usar essa mesma corzinha de transição, pegar o pincelzinho assim de sombra, ó, e espalhar ele também na sua pálpebra móvel, depositando. Aqui sim você pode fazer pressão. Na pálpebra fixa, não. Agora, se você optar por usar somente essas duas cores de sombra em um dia básico, gente, aí você vai ter que pegar um pincelzinho assim de esfumar, e vai ter que dar uma esfumadinha melhor aqui, tá? Agora, se você for usar outra cor de sombra, você pode fazer isso depois. Mas se você for usar somente essas duas, aí você tem que dar uma esfumadinha aqui nessa marcação, para não ficar a marcação entre essa corzinha que você usou, marronzinha clara, e o seu iluminador. Pra esfumar, gente, é tocar o pincel. O pincel costuma ser bem fofinho, que é justamente pra dar essa sensação de maciez, leveza, como se você estivesse varrendo assim, sabe? E aí você vai espalhar isso aqui. Se você for usar só essas duas cores de sombra, você pode voltar com o seu iluminador que você passou, pode pegar aquele pincel canetinha que eu mostrei pra vocês no último vídeo, pode dar uma iluminada aqui na lagriminha com ele, tá? Bem aqui no cantinho, ó, onde está a lagriminha. E ir puxando essa sombra aqui pra dentro. Você pode fazer isso até com outro pincel, vou voltar com o meu pincelzinho de sombra. E puxar ele aqui pra dentro pra fazer um degradê dessa sombra com a sombrinha marrom, tá? Ou então você pode falar assim, Ah não, Sandra, mas eu quero uma sombra mais elaborada. Ok, eu peguei uma sombrinha que eu tenho aqui unitária, ela tem um pouquinho de brilho, mas não tem problema, o nome dela é Taupe. Vou vir com o meu pincelzinho de sombra, um lado, o outro lado, e vou depositar essa sombra na minha pálpebra móvel. Poderia ser, gente, qualquer outra cor que você quisesse. Poderia ser um rosinha, um beijinho, um marronzinho mais clarinho. Não tem regras de cor. Você pode misturar a cor que vocês quiserem, desde que elas tenham harmonia. Bom, aonde termina minha pálpebra móvel? Nesse buraco aqui, ó. Onde começa o ossinho de cima e acaba onde você abre e fecha o olho. Esse é o espaço da sua pálpebra móvel aqui que você tem que passar. Até aqui, ó, o final do olho. Aqui, ó. Eu sugiro, gente, que pra quem tá começando, você use sempre essas cores, assim, mais levinhas. Porque se você começar a usar uma cor escura logo de cara, vai ser muito mais difícil de você esfumar, tá? Aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um marronzinho. Esse que eu peguei aqui, ó, é o número 52 da Dylos, tá? Ele é um pouco mais escuro que o meu marrom de transição. Pra eu fazer um degradê aqui. Vou pegar aquele meu pincelzinho de esfumar. Esse não é aquele redondinho, mas é aquele fofinho que eu falei pra vocês, que pode substituir o pincelzinho de esfumar. Encostei de um lado, encostei do outro. Tirei o excesso. E, gente, sabe assim, onde acaba a minha pálpebra móvel e começa meu côncavo? De fora pra dentro, porque aqui é onde vai ficar mais escuro. Vou fazer tipo um Vzinho aqui, ó. Marca aqui, ó, onde termina a sua sobrancelha. Esse Vzinho aqui no final. Vou encostar bem aqui no final da minha pálpebra, ó. Tá vendo, ó? Que é aqui onde é o lugar que pode ficar mais escurinho. Ó, tô depositando aqui na pálpebra. E aí, com o resto que sobrou no pincel, eu vou puxando aqui pra dentro, ó. Tá vendo, ó? Bem em cima do ossinho. Acaba a pálpebra móvel, começa o ossinho. Em cima do ossinho eu vou puxando com delicadeza. Delicadeza, gente. E quanto mais pra dentro você vai indo, mais leve tem que ficar a sua mão. Mas assim, tipo, encostando o pincel, sabe? Encostando. Então, você tem que ir com a mão bem mais levinha até ela ir sumindo. E aí, você já começa a esfumar, tá vendo? Aqui você pode pressionar um pouquinho mais. E aqui, ó, você só vai barrendo a sombra pra dentro. Pronto, gente. Vocês viram que ficou um degradê entre o meu iluminador, a minha cor de transição, a cor que eu passei na pálpebra e a cor que eu passei aqui no cantinho? É isso que você tem que fazer, aos pouquinhos. Todos os passos de sombra que você vai fazer, independente do desenho, você tem que sempre fazer um degradê e esfumar. Aí, você pode falar assim pra mim, Ah, Sandra, mas essa sombrinha tá muito clara. Você usou só tons de marrom. Então, pra começar, é assim mesmo, gente. Agora, se você quiser colocar uma corzinha, vamos ver uma corzinha pra colocar aqui. Ah, mas antes de colocar outra corzinha, vamos finalizar como se essa fosse a nossa sombra do dia, tá? Vou pegar meu pincelzinho e canetinha, que é esse aqui de detalhes. Vou passar aqui, ó, no cantinho da minha lagriminha. Eu já tinha passado antes pra mostrar pra vocês, né? Por isso que já tá meio iluminado aqui. Só pra dar uma iluminadinha. Vou pegar o mesmo marronzinho que eu usei no conca, vou com esse mesmo pincel canetinha. E vou passar aqui embaixo, ó, da minha... Bem rente a minha linha d'água, gente. Sempre com muita delicadeza. E só um pouquinho. Você pode vir até aqui o final, se você quiser. Ou você pode vir com o iluminador até a metade e fazer só aqui no cantinho. Vou voltar com o meu iluminador e vou passar aqui na outra metade, ó, tá vendo? Você poderia deixar a sua maquiagem assim e finalizar com o delineador e com a máscara de cílios, tá? Por isso que você não consegue ver o resultado final agora. Ou você pode... Ah, quero sair à noite, quero colocar uma corzinha. Vamos colocar, então, uma corzinha aqui, tá? Eu quis pegar uma corzinha que não fosse tão neutra, gente. Não achei unitária. Então, eu acabei pegando um verde musgo aqui, ó, que é de uma paletinha que eu já fiz. Mas poderia ser qualquer cor que você quisesse. Vou pegar meu pincelzinho e desfumar de novo. Vou pegar mais um pouquinho da sombra, porque agora já tem o degradê. Já tem a sombra, entendeu? E aí, eu vou escurecendo ela aqui nos cantinhos, ó. Com o próprio pincelzinho e desfumar. Aplico ela assim, ó. Primeiro encosto o pincel pra sombra ficar no cantinho. E depois que eu fiz isso, eu vou esfumar de novo. E por fim, se você quiser ela bem marcada, eu quero que apareça bem esse verde. Aí, você pega o pincel de precisão, porque quanto menor o seu pincel, mais precisão ele vai ter. Aí, você pode pegar ele e reforçar aqui no seu cantinho, ó. E mesmo assim, eu ainda vou dar uma esfumadinha, ó, com o dedo mesmo. Até me perguntaram se dá pra esfumar com o dedo. Dependendo da sombra que você for fazer, se for uma coisa simples, assim, igual eu tô mostrando pra vocês, dá sim. Prontinho, gente. A gente tem uma sombra aqui simples. Eu quis mostrar mais pra vocês as técnicas de esfumar. Mas as sombras mais elaboradas, a gente vai fazer um pouco mais pra frente. E também, vocês podem acompanhar nos tutoriais que tem aqui no canal, tá? Que tem várias, assim, mais elaboradas. Mas, pra começar, você tem que começar treinando assim, tá? Eu vou finalizar essa aula por aqui. Embora vocês não tenham visto o resultado completo. Por quê? Porque falta o resto da maquiagem, gente. Uma coisa completa a outra, né? Então, eu vou dar sequência na gravação, que vai ser a aula de delineado nos olhos. E agora, vocês vão ver o resultado final da maquiagem toda. Pois é, gente. Agora, a maquiagem já está finalizada. Vocês viram a diferença de quando eu terminei de passar a sombra pra agora que eu apareci com a maquiagem pronta pra vocês? Isso é uma prova de que só a sombra não é maquiagem. Lembra quando eu falei na primeira aula que você pode fazer a sombra mais perfeita do universo? Se a sua pele não estiver legal, a sua maquiagem não vai ficar legal e vai deixar você feia. Pois bem, se você pode fazer uma sombra linda, se você não terminar a sua pele, sua maquiagem vai ficar feia. Então, a pele é super importante. Depois que eu terminei a sombra, obviamente, eu fiz os outros passos. E tô terminando o vídeo aqui com a maquiagem pronta pra vocês. Então, a nossa próxima aula vai ser sobre delinear os olhos. Ela já está gravada, eu só vou editar. E depois, assim que ficar pronta, eu já vou postar pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Treinem bastante pra gente depois fazer aquelas sombras mais elaboradas, tá bom, gente? Não esquece de dar meu joinha. Não esquece de se inscrever no meu canal, gente. Isso é muito importante pra mim, pra ajudar na divulgação do meu trabalho. Me sigam nas redes sociais. Os links estão todos aqui embaixo. E um beijo enorme pra vocês. Até a nossa próxima aula e fiquem com Deus! Tchau, tchau, tchau!